Tem dúvidas sobre correr no calor? Se faz bem, se faz mal, se é um bom treino? Então se liga aí que eu vou te explicar. Olá, meu nome é Andrei Ashkar, sou criador do método Corrida Perfeita. E hoje vim aqui para mais um episódio do Andrei Responde. E hoje a gente vai falar sobre calor. Alguns alunos enviaram para a gente através do Instagram algumas dúvidas, as mais recorrentes, a gente pegou. E agora eu vou responder falando justamente sobre... Treino, calor, se é bom, se é ruim, como é que a gente faz para otimizar esse treino? Vamos lá! Primeira pergunta é da Jesse. Correr no calor ajuda a ganhar resistência? Bom, Jesse. Bom, pessoal. O que acontece quando a gente vai treinar no calor? O nosso corpo trabalha de uma forma para sempre se manter em homeostase. Ou seja, equilíbrio. A gente tem um equilíbrio fisiológico. E a nossa temperatura está sempre variando ali, 36, alguma coisinha, 37, bem pouquinho. E assim a gente vai trabalhando. A gente vai suando mais, suando menos. O nosso corpo vai trabalhando, vai variando para manter essa temperatura. Beleza? Ou seja, sempre que a gente vai para um ambiente mais... Quente, onde a temperatura externa é acima dessa temperatura corporal, desses 36, 37, que seja... A gente vai para um ambiente de 40 graus. A gente vai fazer uma atividade onde o nosso corpo vai aumentar a temperatura, vai esquentar mais. O nosso corpo tem que trabalhar para resfriar esse corpo. Você tendo que trabalhar para resfriar o corpo, você está promovendo o estresse no seu organismo. Beleza? Você promovendo esse estresse no organismo, você vai fazer com que o seu corpo tenha que se adaptar para que esse próximo estresse não seja tão grande para ele. Sendo assim, ele vai ficando mais resistente. Você se expondo a esse tipo de dificuldade, que seria treinar no calor, treinar nessa temperatura, o seu corpo vai treinando mais para ajustar essa temperatura, para fazer essa termorregulação. Sendo dessa forma, ele vai melhorar a resistência ao calor, porque ele vai ter um ajuste da sua termorregulação mais eficiente. Então, correr no calor ajuda a ganhar resistência? Sim, ajuda. Desde que bem feito. Segunda pergunta. Qual o melhor horário para correr em época de calor? Quem mandou essa pergunta foi a Ana Clara. Vambora! Bem, você já está adaptada a correr no calor? Isso aí você tem que prestar atenção, porque não adianta você ir direto para o horário mais quente para você já gerar essa adaptação. Você pode ir gradativamente em horários mais quentes, mais quentes, para você ir se adaptando aos poucos o seu corpo, o seu treinamento, o seu condicionamento, para não ser um grande impacto. E você também, lembre-se que você vai treinar no calor, você tem que ajustar muito a sua roupa e a sua hidratação, ok? Para você ajudar a manter o equilíbrio térmico do seu corpo. Porque não adianta você não estar adaptado a correr, você corre só ali, 20 graus. Daqui a pouco você vai encarar o solzão de meio-dia a 35 graus, beleza? Então isso tem que ser aos poucos, gradativamente, para você correr. A temperatura? A temperatura, analisa na sua cidade, onde você treina, qual é a temperatura mais quente. E assim você vai ajustando para você treinando mais o horário mais quente, para justamente você gerar essa adaptação, beleza? Ou seja, qual o melhor horário para correr em época de calor? Depende. Você tem que gerar essa adaptação no seu organismo, ok? Terceira pergunta. Correr no calor dá sede. Mas se beber muita água durante a corrida, mesmo no calor muito alto, faz mal? Vamos lá, quem mandou essa pergunta foi a Nadu. Ou Nadu, me desculpe se eu não sei o gênero aqui. Mas vamos lá, Nadu. Cara, o interessante é você pensar sobre a água. A água tem muita importância no seu equilíbrio térmico, na homeostase do seu organismo. Quanto mais quente está onde você está treinando, mais o seu corpo tem que trabalhar esse equilíbrio térmico. E como é que ele trabalha esse equilíbrio térmico? Muitas vezes ele pega do seu plasma sanguíneo a água para refrescar o seu corpo. Ele vai começar a transpirar. Vai dar um jeito de molhar o seu corpo para deixar o seu corpo mais geladinho. Vai sendo para fora, vai conduzir esse calor para fora do corpo. Então você necessita de água para fazer esse ciclo. Para justamente manter também o equilíbrio no seu plasma sanguíneo. Para você não sofrer da desidratação no plasma sanguíneo. Dificultando o batimento cardíaco, toda a circulação no seu corpo. Então é muito interessante que você beba água. A depender do horário, do tempo de treinamento que você vai fazer. Se você só beber água, pode ser um problema. Porque a água vai conduzir junto para fora do seu corpo, sal, sódio. Então você acaba tendo um desequilíbrio osmolar na sua água e no seu sangue. Porque você vai precisar de sal em alguns ambientes. Porque mesmo que você tenha água, por conta da diferença desse gradiente, você não vai conseguir absorver essa água. Porque o seu sal foi todo para fora. Lembra? Segundo grau, ambiente mais concentrado, menos concentrado. Então, você tem que lembrar que além de se hidratar com água, você também tem que ter um bom equilíbrio dos seus sais minerais. Ou seja, faz mal? Depende. Mas hidrate-se bem, ok? Vamos à quarta pergunta. Que é bem interessante. Que já dá uma alincada na pergunta anterior. Quanto de água devemos beber? Como evitar a desidratação? Essa pergunta foi enviada pelo Lucas. Bom, vamos lá Lucas. A ideia é bem simples de quanto de água você deve beber. Vai depender muito do seu corpo e como ele funciona nessa termorregulação. Beleza? Como evitar a desidratação? É você mantendo esse equilíbrio de quanto o seu corpo está perdendo de água e quanto você está colocando para dentro. Uma coisa bem simples que você pode fazer é você pegar uma hora de treino, uma hora de corrida, de caminhada, seja lá o que você for fazer. Você vai executar esse treino sem beber nada de água, sem ingerir nada de água, sem comer nada. O que você faz? Você vai se pesar antes do treino e logo após o treino. O que você perder no meio do caminho de peso ali foi o que você perdeu de água. Aí você já sabe o quanto que você tem que repor de água durante essa hora de treino. Só que aí também, pô, vai lá. Você perdeu meio quilo, 500ml de água. Você vai deixar para tomar isso tudo 50 minutos depois do treino? Não. Você vai parcelando isso durante a hora. Só um meio litro que você tem que tomar nessa intensidade e tal. Você vai lá e a cada 10 minutos toma um golinho, toma 100ml, vai colocando para dentro. Para você não dar um baque no seu organismo, tomar água tudo de uma vez para facilitar a absorção dessa água. Beleza? Entendido? Última pergunta de hoje. Faz mal a saúde correr quando está muito quente e com muito sol? Wesley. Vamos lá, Wesley? Cara, se você não trabalhar o equilíbrio do seu corpo nessa questão da hidratação, de você manter o equilíbrio térmico do seu organismo, isso pode lhe gerar um desgaste muito grande, pode te levar à desidratação, que pode lhe trazer problemas severos. Beleza? Correr no calor, com muito sol, não tem problema se você estiver preparado para isso. Se você ajustar a intensidade do seu treino, se você ajustar a hidratação, se você ajustar a proteção solar, porque os raios incidindo no seu corpo são muito mais fortes nesse horário. Beleza? Então, ainda tem a questão da pele, de você proteger a sua pele. Lembre que o sol é o pior problema para deixar a sua pele envelhecida. Passe bastante protetor, hidrate o seu corpo dentro, hidrate o seu corpo por fora para manter o equilíbrio e para que você possa fazer um treino eficiente e seguro no calor. Ok? Então, pessoal, para resumir a história toda sobre a questão do treino no calor, é interessante você saber que o seu corpo, a primeira coisa que ele quer fazer é manter a homeostase, ou seja, é manter a termorregulação dele. Ele vai gastar energia, antes de tudo, para se regular, para manter o seu equilíbrio. Se você não está bem hidratado, se o seu corpo está super aquecido, o seu corpo vai gastar toda a energia que ele tem para manter, para voltar a esse equilíbrio. Então, até mesmo a sua performance durante o seu treino, sua prova, podem estar arriscados a depender da sua hidratação e desse equilíbrio térmico no seu corpo. Esse equilíbrio térmico não precisa necessariamente ser feito só na ingesta de água, colocando água para dentro. A utilização de roupas mais leves vai ajudar isso para facilitar a ventilação do seu corpo. Você molhar o seu corpo, a cabeça, manter a cuca fresca durante a corrida, também facilita nesse equilíbrio térmico. Então, são estratégias que você pode utilizar para manter o seu corpo em equilíbrio. Beleza? Equilíbrio é fundamental para o seu corpo. Então, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, existem outros tantos aqui no canal do Corrida Perfeita. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve no canal, dá um clique no sininho para você receber as nossas mensagens, os nossos avisos de vídeo novo, porque tem vídeo novo toda semana. Beleza? Não deixe de se inscrever e vamos lá, lado a lado, com uma corrida perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto